Já faz muitos anos que no clube eu ouvi uma canção Falava juras de amor, palavras lindas do coração Parei pra perguntar o nome daquele cantor Foi quando eu ouvi os delírios das fãs Gritando Paulo Sérgio chegou e cantou No dia em que parti você chorou, quase morreu Jurou que o seu amor era só meu, era só meu Acreditei no que ouvi você falar E até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou De uma mera ilusão O que estou sentindo sem você? Já tem alguém no coração que só me deu desilusão Sorri meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Sorri meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Não quero ver você chorar Não posso mais e desta vez eu vou embora Vou pra bem longe, vou levar meu bem daqui Levo isso tudo, vou correndo, vou agora Vou pro inferno, só não fico mais aqui Sei que esta gente vai falar E no princípio acreditei O que ele sente é inveja, agora eu sei O meu amor eu vou levar Mesmo não tendo aonde ir Vou pro inferno, só não fico mais aqui 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 Vou pro inferno...